Eu sempre tentei entender uma certa patologia da qual eu tenho certeza que eu sofro. É como se existissem duas pessoas dentro de mim. E naqueles momentos mais nervosos, quando eu estou ali pra entrar no palco, a outra pessoa me domina e é mais forte do que eu. Realmente é difícil explicar por que esta patologia me descontrola. Me faz ter calafrio, suar frio. A coisa era tão séria que eu tinha medo de esquecer o texto ou de cair ali, ó, no palco, na frente de todos. Outra agonia era com relação aos objetos de cena. Nossa, eu checava cada figurino e objetos diversas vezes antes de entrar em cena. Pois é. Sabe o que eu penso? Que eu sou patologicamente saudável. Porque todos aqueles que estão naquele momento de apresentar ao mundo sua criação irão sofrer disso. E não tem cura. Mas, cá entre nós, quem é que quer se curar dessa febre? Febre de lâmpada, cena 1, plano 1, tomada 3. Você tem algum ritual, alguma coisa que você faz, assim, antes de entrar em cena que te dá a sensação de que, ah, vai eu fazendo isso, tudo vai funcionar, tudo vai acontecer lindo e o show vai ser um sucesso. Geralmente eu sento e tomo água. E estou esperando na hora do show. Toda vez que aparece um microfone, uma luz dessa, realmente eu treino ele na base. Mas a gente também sente, eu estou sentindo, o Ricardo está sentindo, o Anderson está sentindo, porque a febre da gente é fazer com que o refletor funcione a maquiagem fique belíssima, que eu não tenho dúvida, que também não gagueje, que a inspiração chegue na hora. Então a gente também está vivendo essa febre. E aí, tudo bom, querido? Saudade de você, viu? E aí, mais uma nova temporada agora, né? Quer dizer, uma nova apresentação em Salvador. Pois é, uma nova apresentação em Salvador, que é um espaço bem especial para a gente fazer na Amíbia, que foi aqui que a gente estreou. Aliás, hoje é um dia especial, porque aqui foi nesse palco que a gente estreou, né? Sem saber onde ia dar. E teatro é assim, né? A gente não sabe se vai funcionar ou não. Quer dizer, a gente tem uma estrutura, né? A gente estrutura ele, mas a gente sempre tem uma dúvida, porque a parte mais importante é o público. Claro. E a gente não ensaia com o público. Você tem até ensaio aberto, né? Um dia ou outro, mas os dois meses que a gente faz não é com ele. E aí, no dia da estreia, ele aparece. Então, vamos sentar no palco? Vamos lá. Vamos começar a sentir... Me pegando aqui no meu bolho, no meu bracão. Daqui a pouco a gente vai começar. Pode ser que? Não, vamos começar. Bom, eu sei que vocês não entenderam eu começar aqui em alemão, mas daqui a pouco vocês vão entender. Antes, eu quero apresentar essa pessoa muito talentosa, muito criativa e muito maravilhosa, a Audrey Anunciação. Então, a história brinca um pouco com essa coisa da relação do negro com o Brasil. E o governo, meio de saco cheio dessa história de ter que ressarcir, ele resolve a questão por onde começou. Ou seja, se a gente trouxe, a gente leva de volta. E esses dois primos ficam ali dentro, debatendo se isso é correto, se não é correto, se é legal voltar para a África, se é um bom passeio, se a gente fica aqui, se a gente briga, se a gente faz manifesto para ficar. E isso com muito humor também, porque a peça é uma comédia, né? Hoje, esse é o Fernando. É, não, dentro de um apartamento, né? Tudo de um apartamento. A peça se passa no apartamento, porque no espetáculo, os negros vão indo, aos poucos. No final do espetáculo, só eles dois estão ali presos, porque eles são estudantes de direito, um estudante de direito e o outro formado em direito. E eles sabem que existe uma medida, um código, o código, o código, né? Sim. Um código penal, o artigo 150, que impede qualquer pessoa de entrar em sua casa. E é bom que você saiba disso também. Mesmo com ordem judicial, ninguém pode entrar em sua casa. Então, sabendo disso, eles se aproveitam disso e os policiais não podem entrar na casa para capturar esses dois primos e levar para a África. Então fica um movimento fora da casa para que eles saiam e retornem para as suas origens. Eu ia pedir para a Audrey apresentar um pouco dos bastidores, mas eu acho que a gente está com o horário meio apertado. Estamos no olho do furacão mesmo, vai explodir agora. E aí, eu queria o seguinte, passar para a segunda parte, que é aquela que fala da febre, com o Fernando. Vamos lá. A gente conversa um pouco com ele também e depois a gente se esconde. O Fernando é muito disciplinado, ele fica nos campos fazendo com esse...